a imensa maioria das pessoas se sente limitada e provavelmente você também se sente limitado se não em todas em muitas das áreas da sua vida da impressão de que tudo aquilo que você realmente quer tem sempre alguma barreira e essa barreira sempre intransponível da impressão de que você está andando em círculos ou até que tudo aquilo que você faz é errado você pode estar pensando que algumas pessoas têm mais sorte que você que algumas pessoas conseguem as coisas porque tem algum tipo de facilidade que você na verdade ou não tem ou ainda não descobriu mas eu devo te dizer que eu também pensava assim e eu consegui transpor muitas dessas dificuldades e eu vou contar para vocês é o que eu aprendi no decorrer desse tempo o que me que me fez realmente conseguir tá um passo adiante que me me fez conseguir romper com essas limitações todas o meu nome é Vivian e eu quero dizer que toda a limitação que você pensa que tem na verdade ela só é uma formação daquilo que você foi vivendo ela foi formada por aquilo que você foi vivendo você na verdade acredita que isso é real porque você teve algumas experiências que te fizeram acreditar nisso porque você significou essas experiências de uma forma x ou y e então desde que nós somos crianças nós somos ensinados né nós vamos tendo limitações colocadas na nossa mente e não vou dizer que isso é totalmente ruim porque não é na verdade essas limitações elas são muito muito boas porque elas nos ajudam a não cometer determinados erros por exemplo quando os seus pais te dizem um não quando eles te ensinam que algo é bom ou algo não é bom eles estão na verdade te colocando alguns limites que podem ser muito importantes para que você se mantenha vivo porque quando a gente é criança a gente não tem muita noção do perigo então se os nossos pais não disserem para a gente não sair correndo e atravessar a rua de qualquer jeito a gente provavelmente vai fazer isso se os nossos pais não nos ensinarem que nem tudo a gente pode naquele momento às vezes não é um momento oportuno né ou às vezes é uma coisa que a gente realmente não deve fazer o que seria de nós como a a gente teria uma real educação né como a gente seria respeitador de leis né como que a gente entenderia como funciona essa sociedade aqui pra gente também não sair fazendo qualquer coisa aí eu quero isso então simplesmente eu vou e tomo então você tem que ter essa limitação que é ensinada pelos seus pais e depois vai ser ensinada por pela sociedade em geral né pelos professores na escola você vai aprendendo com os amigos você vai aprendendo de diversas formas só que muitas dessas coisas que as pessoas falam para a gente elas são totalmente limitadoras como por exemplo quando eu era criança a minha família sempre acreditou que o mais importante era fazer uma faculdade era conseguir um bom emprego ou mesmo passar em um concurso público e que isso seria o correto a se fazer e eles sempre quiseram que eu agisse dessa forma só que isso não fazia sentido para mim porque eu não me via atrás de uma mesa em um emprego público né só para ter um salário fazendo uma coisa que eu não gostasse e por isso eu acabei sofrendo muito né porque eu tentei suprir as necessidades que eram deles não eram minhas eu fui trabalhar em empresas grandes né eu fui fazer muitas coisas que eu não gostava eu fiz uma faculdade que não era bem o que eu queria e eu acabei nem trabalhando muito tempo na área e acabei ficando com muitas frustrações então esse não foi um ensinamento errado que eles me deram na verdade era o que eles conheciam era o que eles sabiam e eles me passaram essa informação e não necessariamente essa informação ia funcionar completamente para mim também então com o tempo eu tive que ir aprendendo e tendo as minhas experiências e através dessas experiências eu fui descobrindo um caminho diferente e por mais que eles tivessem feito tudo para que eu seguisse aquele caminho eu acabei seguindo outro caminho e mesmo assim minha vida deu certo as coisas aconteceram é bem para mim é não por pela vida toda né na verdade eu tentei muito suprir as necessidades deles durante muito tempo e lá com os meus 34 anos só que eu fui realmente falar não eu vou fazer aquilo que eu amo e eu tive que experimentar tudo isso e tudo aquilo que eu vivi antes eu não posso simplesmente descartar eu não posso simplesmente dizer que aquilo não me serviu ou que nossa como eu perdi tempo porque na verdade todas as experiências que nós temos elas são para nos enriquecer de alguma forma elas acontecem na nossa vida para que a gente aprenda alguma coisa que é importante e para a gente chegar aonde a gente tem que chegar então quando a gente nasce aqui nesse planeta a gente já nasce com uma programação é uma programação que faz com que nós sejamos humanos né nós temos esse corpo humano e o próprio corpo humano humano ele já é uma forma de limitação porque é um corpo frágil é um corpo que primeiro quando você é criancinha lá você tem que ser protegido senão você pode morrer né se você tivesse sozinho jogado em qualquer lugar você não conseguiria sobre sobreviver então o próprio corpo já é uma limitação mas a gente pode ficar doente a gente pode ser saudável a gente pode se ferir enfim então esse corpo se torna de certa forma uma limitação a gente pode fazer completamente tudo né por exemplo eu quero voar eu não posso pular de cima de um prédio e não me machucar então o corpo físico ele já é de certa forma uma limitação mas isso não significa que nós não podemos fazer muitas coisas que nós não podemos ultrapassar os limites de coisas que foram ensinadas para gente o que a gente acredita e realmente inovar né realmente fazer algo diferente realmente é transformar algo que parecia impossível em algo possível assim como muitas pessoas fizeram né a gente tem eletricidade hoje alguém pensou que isso era impossível em algum momento mas alguém também foi lá e fez o impossível possível né a internet a desde a imersão da roda um carro um avião né as pessoas nunca poderiam pensar há muitas décadas atrás que um um objeto super pesado né de de lata como um avião né que pesa toneladas poderia colocar lá centenas de pessoas dentro e viajar para outro todo o país então é realmente tem coisas que são limitantes como eu falei de pular de um prédio você realmente não vai voar né se você não tiver nenhum equipamento para isso mas tem coisas que você pode ir transcendendo e é a partir dessas coisas que você vai transcendendo que você vai ser vai ser e se tornar a pessoa que você deseja ser como lá quando eu era criança eu ouvia que era impossível se ter sucesso se não passasse um concurso público né mas eu fui crescendo eu fui aprendendo outras coisas e eu percebi que na verdade aquilo que era colocado como impossível para mim não era tão impossível assim tanto que no decorrer da minha vida eu fui aprendendo coisas que me mostraram que era realmente possível e eu fui lá e conseguir transformar isso eu consegui mudar essa situação né que era uma verdade universal para minha família mas ela passou a não ser uma verdade para mim eu consegui transmutar isso na verdade é que com o tempo nós vamos crescendo nós vamos adquirindo novas informações nós vamos aprendendo novas coisas e a gente vai quebrando alguns paradigmas só tem muitas pessoas são muito resistentes elas querem continuar com aquela ideia elas querem que inclusive que o mundo aceite a ideia delas como uma verdade e isso é muito prejudicial então se você não for quebrando essas barreiras você no final das contas não consegue sequer ser você mesmo porque você tá na verdade tentando seguir várias regras coisas que são regras de outro que outras pessoas impuseram para você e você não tá conseguindo encontrar é o seu potencial máximo você não tá conseguindo realmente realizar aquilo que você desejava do fundo da sua alma realizar e saiba que quando você tem várias frustrações isso não é uma coisa ruim as pessoas tendem a se deprimir elas tendem a criar uma proteção a partir do momento que elas passam por frustrações então alguma coisa aconteceu ali de uma forma que ela não queria e ela passa a achar que aquilo não dá que aquilo é impossível e muitas vezes isso não é uma verdade na verdade você criou esse paradigma e por isso você tá travado aí nesse lugar e você não tá conseguindo sair dele na verdade as frustrações são coisas boas a gente vai ganhando a gente vai perdendo a gente vai aprendendo com essas frustrações e se simplesmente tudo desse sempre certo o que a gente ia aprender o que a gente ia fazer para superar né Quais seriam as coisas diferentes que você ia fazer se tivesse né um tapete liso né estendido vermelho para você chegar em qualquer lugar sem nenhuma dificuldade na verdade os obstáculos as dificuldades são justamente as coisas que nos fazem diferentes que nos fazem inovar que nos fazem criar alternativas é que podem ajudar muito a humanidade inclusive e quando você passa por alguma coisa difícil você não precisa se acabar por causa disso né se tornar uma pessoa triste e pensar que poxa eu tentei não deu certo então agora eu vou viver a minha frustração você pode sim ir modificando essas coisas e cada frustração que você passa é importante para que você possa chegar nesse novo começo né nessa nova vida que você está buscando e aí eu te falo que cada frustração que você passa ela é uma vai vai se acumulando tá só que tem pessoas que se frustram e falam agora que eu vou mesmo agora que eu vou tentar mais né agora eu vou mudar a forma como eu tô fazendo né ou agora eu aprendi isso daqui eu sei que que não é esse o caminho eu vou por outro caminho mas o mesmo caminho que uma pessoa que é próspera que uma pessoa que consegue as coisas faz é o caminho que uma pessoa que não é próspera faz e porque eu tô dizendo isso é ele ele é um caminho que existe para os dois só que um optou por significar as coisas negativas que passou de uma forma e o outro optou por significar as coisas negativas de outra forma né como eu disse poxa eu não consegui isso daqui poxa aprendi mais uma coisa dessa forma aqui não dá certo certo então eu vou fazer de outra forma e aí a pessoa vai com esse aprendizado ela vai usando isso como degraus para ela subir para ela galgar é novos patamares na sua vida e tem outras pessoas que vão usando essas frustrações justamente para adoecer para ficar deprimidas para achar que as outras pessoas tem mais sorte né que ela é uma pobre coitada que realmente nada dá certo para ela então os acontecimentos difíceis tristes complicados acontecem para todo mundo mas a diferença é a forma como você significa cada situação que acontece com você e quando a gente realiza as sessões de terapia aqui como resete quântico a reparação essencial é justamente nessa parte que a gente pega porque se você passou por uma coisa difícil nem que eu fosse Deus eu não conseguiria fazer com que o tempo voltasse e que aquilo não tivesse acontecido com você mas o que nós podemos fazer é ajudar você a dar um outro significado para aquilo que aconteceu então se acontecer alguma coisa muito terrível na sua vida e você tá vivo aí ainda e e você sobreviveu a isso né e você teve outras oportunidades na sua vida você tem que pegar essa coisa ruim que aconteceu e significar trazer um sentimento diferente em relação a ela olha por exemplo um sentimento de superação né eu passei por tudo isso mas eu tô aqui né eu passei por tudo isso mas olha quantas coisas eu já conquistei depois que eu passei por tudo isso né quando eu tava lá na pior olha quantas pessoas eu descobri que realmente eram meus amigos quando quando eu não tava bem olha quantas pessoas me ajudaram olha quantas coisas legais aconteceram quando você começa a puxar esses fios você consegue encontrar coisas positivas e ao encontrar essas coisas positivas você na verdade está escolhendo uma alternativa melhor para aquela situação que não pode ser mudada mas você pode mudar o que vai acontecer aqui por diante então se hoje você tá no estado depressivo se você tá doente se você não tá no trabalho que você quer se você não tá no relacionamento que você quer tudo isso aconteceu por causa das escolhas que você foi fazendo pelo caminho e você pode até pensar que eu não tive alternativa eu não fui eu que escolhi eu fui jogado nessa situação mas isso não é bem verdade eu vou explicar aqui vou fazer uma analogia que vai ficar facinho de você entender como você pode realmente fazer a transformação total mesmo que tenha acontecido a pior coisa possível eu costumo chamar cada escolha que a gente faz de porta porta ou portal como você preferir então imagine que você está naquele programa antigo que tinha é do silvio santos lá que era a porta da esperança né tinha lá três portas e você tinha que escolher uma daquelas portas né o participante né tinha que escolher uma daquelas portas e poderia ter uma coisa muito boa lá sei lá uma casa um carro dinheiro barras de ouro ou poderia ter uma caixa de fósforo poderia não ter nada poderia ter uma bicicleta com um pneu furado poderia ter qualquer coisa ali atrás daquelas três portas e essas três portas pessoas ninguém sabia o que tinha em cada uma das portas então era uma coisa que parecia meio de sorte certo então vamos imaginar que a sua vida seja como esse programa né das portas e às vezes pode ter uma nessa e falar eu só tenho essa alternativa de porta então eu não tive escolha eu tive que passar por essa porta aqui porque por exemplo uma pessoa que eu amava falecer então eu não tinha outra alternativa tipo essa pessoa faleceu essa pessoa não faleceu não tinha outra alternativa e aí eu tive que passar pela porta onde eu perdi essa pessoa que eu amava muito só que acontece que lá no programa de televisão uma hora o programa tem que acabar e na verdade esse programa vamos colocar aí como se fosse uma analogia também quando o programa acaba é só quando você morre então se você está ali diante de uma porta três portas cinco portas mil portas não importa esse programa ele só vai acabar quando você morrer ele só vai acabar quando você não estiver mais presente aqui nesse planeta então se você só tinha essa alternativa só tinha essa uma coisa que aconteceu com outra pessoa agora a partir do momento que você passa pela porta e você tem uma decisão o que fazer com a informação que você recebeu ali naquela porta isso é uma escolha então independente de você não escolher a porta a forma como você vai se sentir é uma escolha então é normal você ter um luto você ficar chateado você ficar nervoso porque alguma coisa que não foi legal aconteceu é normal nós somos seres humanos né e quando as coisas não vão bem a gente realmente se irrita só que chega um determinado momento que você tem que respirar fundo respirar fundo e falar tá e agora como eu vou significar esta porta que eu abri como eu vou significar essa situação que aconteceu comigo e ela é imutável não posso mudar e o jogo continua porque atrás dessa porta tem mais portas e pode ser uma pode ser três pode ser dez pode ser cinquenta e cada uma dessas essas portas elas vão formando a pessoa que você é por isso que eu falei lá no começo que às vezes os nossos pais colocam lá ideias na nossa cabeça ou não atravesse a rua correndo porque você pode ser atropelado então para olha para os dois lados né então esse tipo de porta é uma porta boa porque você tá tendo um aprendizado que vai te proteger que vai te ajudar e podem ter portas ruins né que na verdade não é é por maldade tá não tô dizendo isso mas podem ter portas ruins como aquela né que eu falei da minha família poxa é eu não quero trabalhar com um emprego público e tiraram todas as minhas as minhas esperanças de que eu fosse bem sucedida se eu não fizesse isso então isso foi uma porta ruim só que isso também me ensinou alguma coisa então não importa se você achou uma caixa de fósforo se você achou uma casa própria na porta que você escolheu o importante é como você vai significar aqui tá eu encontrei aqui uma caixa de fósforo então significa que não foi tão simples assim eu conseguir uma casa então o que eu posso fazer a partir disso dessa experiência que eu tive aqui né que eu achei que eu ia ganhar uma casa de alguém né que eu sei lá ia casar com uma pessoa que era rica e que essa pessoa ia me dar uma casa e isso não aconteceu então como eu vou significar isso bom eu preciso então procurar ser uma pessoa batalhadora uma pessoa que vai atrás dos seus sonhos e eu vou conseguir a casa pelo meu próprio esforço e veja só a diferença de você pensar poxa minha vida acabou eu nunca vou ter uma casa porque a decisão que eu tomei não me levou até a casa porque eu pensava que eu ia casar com uma pessoa rica eu casei com uma pessoa que não tem boas condições uma escolha é uma porta que você abrir então você casou por amor com uma pessoa que não tinha condições agora o que você vai fazer vou ficar lamentando o resto da vida porque eu nunca vou ter uma casa própria porque se eu tivesse casado com fulano mesmo não gostando dele eu teria essa casa própria será que essa solução melhor na minha opinião não a minha opinião é tá eu quis casar com essa pessoa por amor então eu vou me unir a ela nós vamos juntar esforços nós vamos conseguir conquistar nossa casa então cada porta que você vai passando vai te levando a outra então você escolheu ali a porta que tinha uma caixa de fósforo e você se casou com uma pessoa que você amava mas você não tem muito dinheiro agora então você vai se unir a essa pessoa e você pode ficar reclamando que ele é pobre que ele não tem dinheiro que ele não te dá nada ou você pode falar assim vamos construir tudo juntos então você passou por aquela porta e abriram várias outras possibilidades eu posso ficar reclamando com meu marido fica falando para ele que ele é um inútil que ele não presta que ele não me dá conforto ou eu posso me unir a ele e dizer para ele vamos juntos e vamos construir algo de bom ou eu posso simplesmente apoiá-lo naquilo que ele faz falar não você vai conseguir eu acredito em você e isso fazer com que ele persevere e ele consiga te dar a casa no futuro então se você souber significar as coisas de uma forma diferente você ao invés de abrir a porta de aí eu tive frustrações então eu vou abrir a porta aqui da depressão e vou ficar aqui sentado esperando que o mundo acabe né o esperando que alguém venha me salvar esperando que as pessoas tenham piedade de mim e me salva ou você pode abrir uma outra porta poxa isso não deu certo então eu tenho que fazer de outro jeito eu tenho que tentar de outra forma e você vai transformar completamente a tua realidade e não importa se você já abriu mil duas mil cinco mil duzentas mil portas que te levaram a tristeza e a depressão se em algum momento você tomar uma escolha diferente você tomar uma decisão diferente você consegue fechar aquela porta e passar a abrir outras portas que são portas positivas que são portas que vão te levar aonde você precisa chegar e tem outro detalhe às vezes a gente passa muitas coisas difíceis na vida como eu contei né eu passei 34 anos fazendo as coisas que eu não amava até que um dia eu falei basta chega eu já tinha perdido tudo não tinha mais nada eu falei agora não tem nada a perder eu vou em busca dos meus sonhos então se eu não tivesse passado por todas aquelas situações provavelmente eu estaria em um emprego público né como a minha família queria que eu não 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 teria batalhado outras coisas não teria aberto várias portas erradas para tentar acertar eu teria ido naquela porta que me indicaram e eu estaria infeliz no emprego público e talvez eu estaria na mesma depressão que eu estou o que eu estou hoje né se você estivesse numa situação de depressão também porque eu não aceitei as frustrações então assim eu não aceitei as minhas frustrações só que eu usei a a minha energia para buscar é mudar a situação e não ficar ali parado esperando que alguém viesse me salvar e ficar parado também é uma escolha ficar parado mesmo se falar assim tá bom então nessa analogia que você está falando se eu tô com a vida muito ruim eu tô com medo eu tô assustado eu não vou escolher porta nenhuma é aí que tá você não escolher também é uma escolha ficar parado também é uma escolha quando a pessoa tá tá chateada porque ela gostaria de ganhar mais e ela tentou várias vezes a promoção e ela não não conseguiu ali naquela empresa e ela fala tá bom então me conforme eu vou ficar aqui isso não é uma escolha também é escolha de permanecer estagnado e essa escolha também é uma porta também tem consequências você vai passar por essa escolha de não escolher e quando você passa pela pela porta da pessoa não escolha é muito pior porque você deixa na mão do destino da sorte e se você vai conseguir ou não se você vai vencer ou não se as coisas vão dar certo para você ou não então é o conselho que eu posso te dar é jamais se estagne jamais pare e se você passou muitas coisas difíceis começa a se lembrar dessas coisas difíceis que você passou e preste atenção em cada coisa que você aprendeu talvez essas portas erradas que você foi abrindo 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 e você já tá até de saco cheio de abrir tanta porta errada talvez essas portas fossem o caminho necessário para você ter a experiência para você ter a bagagem que você tem hoje para você poder fazer aquilo que você ama no meu caso foi assim eu fiquei lá os 34 anos né como eu digo catando o coquinho na descida tentando fazer as coisas da forma como as as pessoas me falavam que era certo ou muitas vezes da forma que eu achava que era certo não era que eu queria mas na minha concepção era a forma que eu achava certo então eu fui errando 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 e quando eu cheguei no ponto que eu falei chega eu eu preciso fazer aquilo que eu amo senão eu vou ficar maluca vou pirar eu não vou conseguir ser feliz foi aí que eu percebi que tudo aquilo que eu tinha vivido eram experiências que eu iria utilizar agora nesse percurso então por exemplo uma das coisas que eu aprendi é que a gente não deve tentar agradar todo mundo eu tentava agradar todo mundo eu queria me agradar queria agradar minha família eu queria agradar os amigos eu queria agradar o chefe e no final das contas acabava dando tudo errado porque a pessoa que eu mais desagradava era mim mesmo né e acabava também não agradando os outros né quem quer agradar todo mundo no final das contas acaba não agradando ninguém esse foi um aprendizado para mim e que hoje né na minha profissão eu uso para dar esse conselho inclusive o conselho que eu tô dando para vocês aqui nesse vídeo então todas as coisas as coisas que eu vivenciei e que é formaram a pessoa que eu sou né me transformaram na pessoa que eu sou e na pessoa que eu queria ser né na pessoa que é que realmente brotava de dentro de mim e não das opiniões alheias ou daquilo que os outros achavam que eu deveria fazer essa pessoa essas vivências negativas essas vivências ruins essas portas ruins que eu abri elas foram ensinamentos que hoje eu utilizo para ajudar outras pessoas nesse caminho e eu queria já há muito tempo fazer isso né o meu sonho era ajudar as pessoas né tanto que eu queria fazer psicologia não consegui fazer na época porque não tive condição de bancar aquela faculdade meus pais não tinham essa condição então eu acabei meio que desistindo desse sonho e depois eu fui enxergando através dos erros que eu cometi o quanto era importante a gente eu fazer aquilo que eu amava porque aquilo que você ama você acaba fazendo com mais qualidade você se empenha mais você vai ter mais vontade de de estudar de aprender né de de viver para aquilo realmente então você acaba tornando o seu trabalho ao invés de um fardo ao invés de uma dor ao invés de uma dificuldade você acaba tornando o seu trabalho em uma coisa prazerosa e a gente vai passar com certeza pelo menos dois terços da nossa vida trabalhando então você imagina você fazer uma coisa que você detesta para o resto da sua vida né e ser dois terços da sua vida né só para esperar um dia aposentar para aí poder curtir a vida né e eu não me conformava com isso e foi por isso que eu fiquei tentando várias outras coisas né e não acabei não seguindo o conselho completamente da minha família até tentei seguir o conselho deles não consegui seguir esse conselho fiquei tentando fazer outras coisas e todas essas coisas me lapidaram me é como se a gente fosse um um carvãozinho né que a gente vai levando fogo levando ferro e a gente uma hora se transforma no diamante a gente vai se lapidando com as dificuldades que a gente passa então é não não que você tenha que desejar a dificuldade né eu também acho que você não deve desejar a dificuldade mas você deve entender a dificuldade como uma ferramenta do universo para lá pegar você para transformar você no diamante bruto que vai realmente conseguir viver o seu potencial máximo aqui vai conseguir é fazer o que você veio para fazer aqui seja o que for que você escolha fazer não importa no meu caso eu queria ser psicóloga né e na verdade depois de um tempo eu percebi que não era psicologia que eu queria mas era ajudar pessoas então eu fui buscando formas de ajudar as pessoas em tudo que eu fiz na minha vida eu sempre procurei ajudar pessoas né eu trabalhei com vendas eu ensinava as pessoas a vender eu trabalhei com imóveis eu ajudava as pessoas a encontrar o imóvel apropriado para elas né eu otimizei dentro de um local que eu trabalhei né de uma imobiliária que eu trabalhei eu otimizei a forma como as pessoas poderiam encontrar o imóvel dos sonhos delas né então isso tudo foi foram formas de facilitar de ajudar né de ter compaixão do próximo e perceber é jeitos mais fáceis de levar as pessoas ao objetivo delas e depois quando eu cheguei aqui nesse trabalho como terapeuta eu percebi que eu estava fazendo a exata mesma coisa que eu fazia antes né eu buscava sempre otimizar as coisas facilitar né tinha os procedimentos às vezes que parecia que dava uma volta né e para chegar a um objetivo que numa linha reta se resolveria né e isso foi um ensinamento assim bárbaro para mim isso foi maravilhoso e o fato de eu ter errado de eu ter ficado tentando convencer as outras pessoas a fazerem procedimentos mais simples em alguns lugares que eu trabalhei eu consegui em outros momentos as pessoas simplesmente não aceitavam ah porque eu sempre fiz assim então tem que continuar sendo assim isso na verdade me ajudou quando eu cheguei para ser terapeuta porque eu percebia que muitas pessoas tinham uma ideia de que fazer terapia né se tratar emocionalmente se tratar tratar o psicológico isso seria uma tarefa muito difícil muito complicada e que demoraria muitos anos e aí quando eu cheguei aqui para ser terapeuta tudo que eu quis fazer foi fazer com que as pessoas tivessem um caminho mais curto para fazer isso tudo né e eu consegui passar isso muito bem então hoje vem pessoas que estão há 20 anos fazendo terapia e a gente faz uma duas três sessões aqui no máximo e a gente consegue fazer com que essa pessoa nunca mais precise de terapia então percebi que tudo aquilo que eu aprendi naquelas otimizações que eu fazia né em locais que não era mesmo a minha aptidão não eram coisas que eu queria tá fazendo hoje eu utilizo é esse aprendizado que eu tive lá atrás para dar o melhor né para realmente despertar o melhor das pessoas o mais rápido possível aqui com o trabalho que eu faço então veja só será que que aquelas portas que eu abri lá no passado foram portas erradas será que elas são motivo para seriam motivos para me deprimir e desistir ou elas eram apenas né um fogo que tava ardendo ali para lapidar para transformar o carvãozinho no diamante que hoje eu posso ser para essas pessoas que eu ajudo então tenha a certeza absoluta que não importa o que tem acontecido na sua vida todas as coisas que aconteceram foram para te lapidar foram para tornar você uma pessoa melhor foi para que você aprendesse e hoje você pode usar aquele aprendizado por pior que ele tenha sido talvez até para você não errar mais ou talvez para você aprender uma nova rota para você não cometer os mesmos erros ou mesmo para você ensinar outras pessoas olha eu já cometi esse erro isso já aconteceu comigo então agora eu posso te ensinar uma rota melhor uma rota mais tranquila para você fazer um percurso mais leve que é o que eu faço aqui então que você precisa fazer a partir de agora é ter o real desejo de largar essa dor porque você está abrindo portas você está decidindo e cada dia que você decide por ficar triste por ficar deprimido por desistir dos seus objetivos simplesmente porque as coisas não vem dando certo a um tempo ou porque as coisas não deram certo em algum momento lá no passado e agora você acredita que não vale mais a pena tentar porque você já se frustrou porque foi dolorido naquele tempo né você está decidindo não prosperar você tá decidindo não despertar você tá desistindo dos seus sonhos e a porta dos seus sonhos você pode ter certeza talvez ela não seja a primeira que você vai encontrar talvez não seja nem a segunda nem a terceira mas se você parar de reclamar de tudo se você parar de achar que você é um infeliz e que as pessoas te prejudicam e que o mundo está contra você se parar de abrir essas portas simplesmente vão sobrar somente as portas que te levam para aquilo que você deseja e tudo aquilo que você viveu antes não é para se lamentar não é para reclamar não é para você ficar lembrando com raiva né e você falar eu nunca vou perdoar isso eu nunca vou aceitar isso né eu nunca vou perdoar aquela pessoa eu nunca vou vou me esquecer disso não são para isso as portas que passaram que estão atrás de você elas são para te fortalecer tudo que você passou de muito difícil e você superou ou mesmo aí eu não superei ainda mas você tá vivo você ainda tá aí lutando tentando então significa que você pode sim perdoar isso deixar isso para lá e usar isso como um degrau para você realmente conseguir se tornar a pessoa mais feliz nesse mundo eu lá com os meus 34 anos eu já pensava que não tinha mais jeito que tinha acabado né eu já tinha passado ali o que seria talvez um pouco menos da metade da minha vida e eu achava que se eu não tinha acertado até ali já tava velha demais né às vezes a pessoa se acha velha demais com com 34 às vezes ela se acha velha demais até com vinte e poucos anos e tem pessoas que estão com setenta e oitenta anos e não se acham velha demais e elas continuam buscando alguma coisa então tudo depende da perspectiva eu com 34 anos não era velha demais hoje que tô com quase 39 também não sou velha demais e você não é nem velho demais nem incapaz demais e nem você desistir e não buscar é se esquecer dessas portas não se esquecer né mas usar essas portas ruins que você que você já abriu como degraus e a partir de agora acreditar parar de deixar de escolher né se estagnar e também parar de fazer as escolhas que não tem dado certo se elas não deram certo até agora talvez seja hora de você começar a mudar a sua forma de fazer ao invés de achar que é culpa dos outros porque a responsabilidade de tudo que tá acontecendo com a gente é nossa a pessoa que foi lá e virou uma maçaneta fomos nós desde o começo não foi ninguém que abriu para você mesmo que alguém tenha participado desse problema que você pode ter vivido ainda assim você estava lá porque você viveu coisas você passou por portas que te levaram até aquele caminho então se agora você começar a escolher diferente com certeza você vai ter um resultado totalmente diferente então é isso se você quer viver os seus sonhos se você quer mudar essa situação ruim que você tá vivendo agora comece a começar a prestar atenção nas coisas que aconteceram começa a agradecer pelas lições que você teve e comece a fazer escolhas melhores que com certeza a sua vida vai mudar para muito melhor e você vai conseguir conquistar toda a felicidade que você busca tá certo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueçam de deixar o like aqui contem para mim também a história de vocês se vocês entenderam bem essa analogia e das portas vocês se sentem dessa forma também que eu vou adorar saber e conversar mais com vocês e também se você não é inscrito aqui no canal já se inscreva aí aciona o sininho para você ficar sempre ligado nas informações que a gente tá passando aqui tá bom então é isso nós nos vemos no próximo vídeo tchau tchau